Vinde, Espírito Criador. Vinde, Espírito Criador. Visitai as vossas almas. Enchei com a graça do alto os corações que criastes. Sois chamado Consolador. Altíssimo dom de Deus. Fonte viva, fogo, caridade e um som espiritual. Voz que sete dons tendes. O dedo da direita de Deus. O solene, promessa do Pai. Que as palavras em espirais, iluminai os sentidos, infundi o amor nos corações. Fortalecei os nossos corpos. Fortalecei-os para sempre. Afastai para longe o inimigo. Dai-nos a paz sem demora. E assim, guiados por vós, evitaremos todo o mal. Fazei-nos conhecer o Pai e revelai-nos o Filho. Para acreditarmos sempre em vós, Espírito, que de ambos procedeis. Glória seja dada ao Pai e ao Filho, que da morte ressuscitou. E ao Paráclito pelos séculos dos séculos. Amém. Venha, vosso Espírito, e criai. E renovarei a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Jesus Cristo, vosso Filho, que vive e reina convosco na unidade do Espírito Santo pelos séculos dos séculos. Amém. Ave do mar estrela, bendita Mãe de Deus, fecunda e sempre virgem, portal feliz dos céus. Ouvindo aquele ávido anjo Gabriel, mudando de Eva o nome, trazei-nos para a paz do céu. Ao cego iluminai, ao réu livrai também, de todo mal guardai-nos, e dai-nos todo o bem. Mostrai ser nossa mãe, levando a nossa voz, a quem por nós nascido dignou-se vir de vós. Suave, mais que todas, ó Virgem sem igual, fazei-nos dos mansos puros, guardai-nos contra o mal. Ó, dai-nos vida pura, guiai-nos para a luz, e um dia ao vosso lado possamos ver Jesus. Louvor a Deus, ó Pai, e ao Filho sumo bem, com seu Divino Espírito, agora e sempre. Amém. Amém.